Bruno Caboclo, um grande destaque do Brasil aí no último campeonato mundial, foi o líder do time em pontos para o jogo 16,4. Foi uma performance boa do Brasil, vocês ganharam no Canadá, eu achei que foram passos positivos para a seleção brasileira. Bruno, você concorda como você está? Eu concordo, a gente está evoluindo bastante, a equipe está melhorando muito, a gente vem ganhando de times, de seleções muito fortes. E o Bruno deu uma passadinha aqui em Miami, hoje estava treinando lá na Universidade de Miami, metendo umas bolas, um treino até um pouquinho intenso, né? Eu não sei quantos arremessos você meteu lá, foram muitos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu atual momento na carreira, depois de um mundial produtivo e os próximos passos aqui para você. Eu acho que depois do mundial, eu acho que eu vim provando para mim mesmo que eu estou indo muito bem na minha carreira. E eu acho que eu posso dar passos maiores, então estou continuando focado, treinando bastante, tenho focos grandes de voltar para a NBA. Ainda acho que deve ter alguns interesses de algumas equipes norte-americanas, então vou usar esse momento da minha carreira para buscar passos maiores. E você foi draftado lá em 2014, né? Pelo Toronto Raptors, hoje você tem 28 anos, né? Se o Bruno de 28 anos pudesse dar um conselho para aquele Bruno lá de 19 anos, qual seria? Eu acho que não ser muito tímido e ir para cima. A maior dificuldade é ser de outro país, eu acho que vindo de outro país as dificuldades são um pouco a mais. Mas não faltou batalha, eu sempre fui lá, batalhei, tanto que fiquei sete anos na liga, me senti bem e senti que eu fui progredindo todos os anos que foram passando. E agora com 28 anos tentando voltar para a NBA, você acha que você está com foco diferente de quando você era mais novo? É a mesma coisa? Você acha que você está talvez se dedicando mais hoje do que você se dedicava antes? Como que está o Bruno agora um pouquinho mais maduro nesse estágio em sua carreira? Eu acho que o Bruno hoje está bem mais experiente, bem mais focado. No começo da minha carreira eu não tinha essa ideia de procurar um treinador fora, procurar ferramentas fora do clube. No começo eu sempre usei o material que o clube tinha, como trainers, personal de academia. Então depois de uns anos eu fui assistindo os outros jogadores, vendo algumas coisas e fui adicionando também para a minha carreira. E hoje em dia eu tento também treinar fora com os treinadores que eu conheço, academia também. Tanto algumas pessoas da seleção brasileira também ajudam com essas coisas, alongamento, meditação. Então vou adaptando ao meu jogo e aos meus preparos para me ajudar na quadra. E você já jogou em várias equipes na NBA. Você estava até no Boston, você ficou um tempinho lá no Boston. Você ficou em Memphis, Toronto, teve uma passagem por Houston. Qual foi o seu lugar favorito? Eu acho que o que eu mais gostei foi no Memphis, que era uma equipe bem jovem, então o entrosamento era muito bom. Tinha o John Morant, tinha acabado de chegar. Isso que ele vem fazendo por esses anos aí, quando ele já chegou, já deu para ver que ele era diferente. Mas acho que esse time que a gente teve lá na época que eu estava lá em 2018, 2019, foi uma equipe bem legal e me diverti bastante. E o Boston Celtics? Eu sei que não deu certo com o Celtics, mas a equipe mais vencedora da história da NBA junto com os Lakers. Você sente um negócio assim, esse time é especial ou não? Ah, sim, bastante. Quando eu estava treinando lá, teve até umas pessoas que me pararam no avião, que sabiam que eu estava indo e contou sobre a história. É uma franquia bem respeitada, são bem profissionais. Quando você está treinando lá, você sente isso da organização. Dá para ver porque são campeãs. É uma equipe que eu gosto bastante e nunca se sabe. Talvez possa voltar a jogar lá, não sei. E uma coisa sobre vencer campeonato, sobre jogar fora do país, nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais, no Brasil. Você já esteve em culturas bem diferentes, né? Então tem a cultura nos Estados Unidos, tem a cultura na Europa. Perguntaram para o Nicola Jokic, outro dia, se sentia a pressão de jogar na NBA. Ele falou assim, amigo, eu jogava na Sérbia. Outra coisa. Como que é jogar na Europa? Tem uma pegada diferente lá, imagina, do que nos Estados Unidos? É, eu acho que isso é a verdade que o Nicola Jokic falou. Na Europa, o basquete é meio que tratado parecido com o futebol no Brasil. A torcida interagindo, dia a dia clássico, provocar os jogadores. Acho que na Europa tem bastante isso e é gostoso de estar em uma atmosfera dessa. Ok, agora perguntas bem rápidas. Maior ídolo no basquete? Oscar Schmidt. E pela história que ele fez no basquete, para mim é uma coisa que eu também almejo procurar chegar perto disso um dia. Time favorito antes de você entrar na NBA? Eu gostava do Oklahoma City. Não é a mesma coisa de antes, mas não sou bandeirinha, então não vou trocar de time. Mas gostava do Oklahoma City quando tinha o Kevin Durant, o Westbrook, o James Harden, o Ibaka, o Steve Adams. Então era uma equipe bem legal de se assistir, bem divertido. Momento mais legal na carreira? Na NBA, no Brasil e na Europa? Três momentos. Na NBA? Acho que foi quando eu fui draftado. No Brasil, quando eu ganhei a Liga das Américas com o São Paulo. E na Europa, fui ser campeão nacional da Alemanha, junto com o Iago Matheus, meu irmão. Jogou bem no Mundial, hein? Sim, ele é craque da bola. O que é que está um momento mais legal fora da quadra, de um modo geral, durante sua carreira na NBA? Acho que ter conhecido o Barack Obama num evento da NBA é uma pessoa que fiquei muito feliz de conhecer e é impressionante ver de frente a frente e poder escutar esse homem. Chegou a falar com ele? Chegou a trocar ideia? Não, era um evento latino e ele dá uma palestra assim, então é bem legal. Um ex-presidente dos Estados Unidos na palestra, foi bem diferente. Que legal. E tem uma canhotinha safada também o presidente, ele jogava basquete, cara. Sua maior inspiração? Minha maior inspiração é minha família. É uma família bem batalhadora, acho que isso, crescendo, vendo isso, acho que isso trouxe a garra que eu tenho. Então minha família me inspira muito, minhas irmãs. Isso aí. E a pessoa que mais te ajudou na NBA aqui, companheiro de equipe, que você acha que foi a presença mais positiva na sua carreira na NBA, nos times que você passou? Acho que no começo da minha carreira o Lucas Nogueira me ajudou bastante, foi um irmão para mim, acho que foi muito especial ter ele no começo. E eu acho que depois foram os jogadores da NBA brasileiros que estevam por lá, sempre me davam umas dicas. Quando joguei no Houston, tinha o Nenê no time e ele me dava muitas dicas, me ajudava bastante. A gente ficou com uma amizade bem próxima, então acho que essas pessoas me ajudaram muito. Tchau. 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 Tchau.